Índio come chota, índio come... Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo fator Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo fator Índio gosta de fota, índio gosta de fota, índio gosta de fota, índio come chota Índio come chota, índio come... Índio, ándio can... Oh, 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 oh